Música Estamos de volta com o Refrão, hoje conversando com Paula Zimbres. Paula, nós falávamos sobre a sua participação em trabalhos de outros artistas, as parcerias. Queria que você falasse mais um pouco dessa sua experiência com outros artistas. O que você conseguiu extrair? O que lhe chamou a atenção? Bom, eu toquei por muitos anos com a Ellen Oleria, que foi uma parceria muito rica. A gente passou sete anos tocando juntos, a gente criou muitas coisas juntos, viajou muito. Eu aprendi muito com ela e com os outros músicos da banda também. Tive a oportunidade de tocar na música instrumental, às vezes é meio rápido. A gente toca um show com uma pessoa, com outro show. Às vezes é meio rápido essa parceria, mas mesmo assim traz muita coisa. Então eu toquei com o Armandinho Macedo, no Clube do Choro, três vezes. Foi muito legal, aprendi muito com ele também. Toquei bastante com o Ted Falcon, toquei com o André Memari, que produziu o meu disco também. Várias pessoas diferentes, cada uma tem suas grandes forças, né? É verdade. Sua mágica. Bom, seu primeiro disco, agora sim, vamos falar do primeiro disco. Água Forte. Foi quando? 2012. O que te inspirou a fazer então esse disco? Porque você até então tinha essas parcerias, atuava com outros artistas e tal, e de repente você resolveu se apresentar como líder e a compositora. Sim. Sempre foi um desejo muito forte, tanto que quando eu entrei na UNB em 2001, eu fui fazer composição musical. Porque o meu maior desejo sempre foi a autoria, a composição mesmo. Mas ao mesmo tempo que era o maior desejo, era o maior medo também, né? Então eu fiquei um tempo em que eu compunha e deixava escondido lá, e compunha e guardava, e compunha e guardava. E nesse momento, alguma coisa me fez ter essa coragem e eu juntei, compilei as coisas que eu tinha feito em dez anos. Então as composições que estão lá, algumas já tinham dez anos quando eu gravei o disco. Mas aí esse primeiro tem mais assim uma levada mais jazzística. É. É engraçado ter uma coisa que o instrumento em que você compõe, ele meio que te leva para um lugar. E como eu falei que ultimamente eu estou mais interessada na música brasileira e tudo mais, e as coisas têm soado mais brasileiras, porque ultimamente eu tenho composto ao violão, e o violão leva para esse lado. Mas na época eu estava compondo totalmente no piano, sempre no piano. E o piano já leva para um outro lado, que é mais jazzístico, que é mais de música de câmara, ele tem um clima meio erudito e ele tem uma coisa meio triste, que eu acho que as músicas mais novas não têm tanto. O Água Forte, ele é muito isso, ele é mais escuro, a sonoridade dele é mais escura, muito por causa dessa formação dele, que é piano, baixo acústico, bateria, algumas coisas de percussão e algumas coisas de voz também. Mas é um grupo bem contido, assim. Mas no piano foi só uma faixa? Não, tem piano em todas elas, mas aí é outro... Não, digo você, participando. Eu só fiz o piano... Teve uma faixa que é piano solo, que é a faixa título, inclusive, é Água Forte. As outras faixas, quem tocou o piano foi o Felipe Viegas, que era um parceiro meu também. E você, no caso, então, no baixo? Eu no baixo, isso. Ah, tá. E agora esse novo trabalho que você já está idealizando? Esse novo trabalho que está na minha cabeça, está surgindo, né? Essas músicas que a gente fez agora são a semente desse disco que eu espero gravar em breve e que vai se chamar Moinho. Moinho é um povoado que tem na Chapada dos Veadeiros, onde a minha família tem uma chácara. E é um lugar muito especial, muito lindo. E eu tenho me inspirado naquela natureza e naquele lugar para criar essas coisas que eu tenho feito agora. E ele está com uma sonoridade bem diferente mesmo, mais aberta, mais solar. E, como eu falei, o violão está levando para esse lugar, eu acho. E a percussão também. Então, eu estou fazendo esse trabalho aqui agora com o Cairo Vitor, que é um violonista maravilhoso, super parceiro. E o Pedro Tupan, que entrou agora. O Pedro Tupan a gente começou a ensaiar agora. Foi uma experiência de colocar a percussão e eu achei super feliz. Uma experiência super feliz mesmo. E está sendo fantástico. Aí você vai lá para o Moinho, na Chapada, né? Sim. E aí se inspira ou daqui mesmo de Brasília? Ele já consegue escrever alguma coisa, lembrando de lá, na saudade? É, na verdade, às vezes eu só percebo a inspiração para uma música bem depois que eu já fiz. Eu fiz a música no violão e surgiu aquela ideia e ela desenvolveu e tal. Depois que a música está pronta, que eu ouço e falo, olha, parece aquilo. Parece aquele lugar, parece aquela sensação. Mas é depois. Eu não componho pensando em alguma coisa. Mas ela traz uma coisa, traz uma vivência que fica impressa na música, como se fosse. Mantra, por exemplo, tem essa referência da Chapada? Não diretamente, mas sempre tem, né? A mantra eu fiz como uma oração mesmo, durante um momento de meditação, um momento de reflexão meu, ela surgiu. E ela tem a ver com a Chapada, porque a Chapada tem essa relação com a espiritualidade toda. Então, sim. Legal, então vamos ouvir mantra. E aí E aí E aí E aí E aí Bom, nós vamos aqui a um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós estaremos de volta hoje com Paula Zimbres aqui no refrão. Até já!